É, assim, esses riscos materiais que você está falando, eles se somam a outros riscos que eu acho que chamou atenção, que ele diz mais riscos operacionais. E é engraçado você ver isso, né, porque na verdade o DeFi, ele tenta transferir, como você falou, essa confiança que tem hoje em dia dos intermediários tradicionais, né, para você gerar agora, né, os riscos agora são inerentes à base tecnológica, né, porque você tira os intermediários tradicionais e você substitui ele por tecnologia. Então você gera uma nova natureza de risco operacional. Então, assim, riscos associados a problemas eventuais que podem ter operacionais do blockchain, né, então eu nem imaginei que isso era uma possibilidade, que isso era algo que pudesse acontecer, isso estava tão distante da minha realidade que eu nem estava imaginando quando eu estava dando relatório que isso pudesse ser um problema específico. Mas parece que tem dificuldades eventuais, você pode ter vulnerabilidade nos protocolos do blockchain, podem ter surgido e tal, e lidar com isso, existe alguma coordenação e algum consenso por parte dos validadores, né, para que, inclusive, se possa adotar uma nova versão do protocolo, isso pode demorar. E essa dependência específica do Ethereum, né, como rede, também ainda tem potenciais riscos de falha, porque você tem ainda possibilidades de você ter aí algum grau, que à medida que você vai tendo mais atividade ocorrendo na cadeia de blockchain, né, da Ethereum, você tem mais dificuldade de se defender de tecnologia fora do blockchain, né, fora dessa cadeia. E esses riscos também se traduzem no DeFi. Então não é um negócio tão simples assim, pelo contrário, né, você tem cibersegurança, você tem situações que podem, né, dado que o volume está aumentando, né, cria também atratividade para pirataria, né, cibernética, então ele fica mais suscetível a esses ataques de cibersegurança. A gente viu dados do ano passado, né, mais de 10 bilhões envolvendo, né, situações envolvendo pirataria inteligente de hackers, né, envolvendo software e carteiras criptográficas. 2 bi dos quais, desses 10 bi só de DeFi, que isso, desses prejuízos podem, de alguma maneira, ser bens, desde vazamentos de informações sensíveis até perda mesmo de fundos, e aí sem você eventualmente conseguir recuperar. Então você tem várias situações, né, fora talvez as que fossem as mais esperadas. A gente começa a olhar para uma circunstância clássica, né, que é qual é a capacidade do investidor de varejo participar do DeFi, dado que algumas plataformas de negociação já viabilizam esse acesso, né, do cara de varejo poder ter pela primeira vez contato, né, com protocolos DeFi e fazer investimentos em DeFi. Então, assim, em que medida essas circunstâncias específicas vão poder ser endereçadas agora? Como é que a gente consegue proteger as investidores de varejo? E o outro ponto, talvez, para encerrar, como é que funcionam as instituições financeiras tradicionais? Em algum momento você vai ter essa conexão do DeFi com as instituições financeiras tradicionais. E os bancos estão começando a fazer investimento, dado que o seu modelo está crescendo, está se desenvolvendo, e, naturalmente, os bancos tradicionais podem ter relações bancárias com essas plataformas de negociação centralizadas, de criptoassets. Qual é o grau de volume que um investimento tradicional vai ter em criptoassets? Ele está, de alguma maneira, garantido da forma correta? Você tem aí os mesmos instrumentos regulatórios que protegem no mesmo lugar que eles deveriam estar? Então, a própria Iosco está tentando avaliar como é que esse cenário vai acontecer, né, dado que esse movimento, esse contato está aumentando, e é muito possível, provável, daqui a pouco você tem um volume muito grande de investimento dos bancos tradicionais em criptoassets e, consequentemente, em DeFi. Então, esse é um cenário que, talvez, há cinco anos atrás fosse inimaginável e, hoje, ele é realidade. Em 2021, mudou tudo. Não, eu acho que o mais curioso disso tudo é que, assim, 2021 mudou tudo, aí o ano começou com... 2022, DeFi vai ser uma tendência, e agora a gente chega em maio com a tendência acontecendo, né? Ela não foi uma promessa que não aconteceu. O mercado está avançando, os produtos estão surgindo. Ao mesmo tempo, né, acho que vem essa resposta natural dos reguladores e dos organismos internacionais tentarem entender o que isso significa, então vem os relatórios. Então, o que a gente está vendo é que a conversa está avançando. O mercado não está parando, ninguém está... Peraí, vamos entender. Está tudo acontecendo no mesmo tempo. E aí, né, 2022 vai continuar assim. Então, o pessoal pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o Cashless vai continuar trazendo essas atualizações para vocês. Até semana que vem. Tchau, gente!